Olá, meu nome é Tatiana, sou médica veterinária aqui da COSAP, do setor de animais domésticos. Para considerar um cão idoso vai depender de várias questões, principalmente do peso e do tamanho desse cachorro. Então, cães de porte grande a grande porte, que são cães acima de 22,7 kg, a gente considera idoso a partir de 6 anos. Cães pequenos a médio porte, que são cães que têm peso abaixo de 22,7 kg, a gente considera idoso a partir dos 7 anos de idade. Quando o cão entra nessa idade, na fase idosa, a gente começa a perceber na parte comportamental algumas mudanças. Como eles podem ficar um pouco mais ansiosos, mais medrosos e mais fóbicos, isso por conta até da diminuição da acuidade visual, da diminuição da audição e da diminuição do olfato também. Como o cão perde um pouco dessa sensibilidade, desse sensorial, ele acaba se tornando um pouco mais medroso por conta disso. E o cão pode ficar um pouco menos ativo, fica mais letárgico, anda mais devagar, tem menos disposição para brincar, dormir mais, pode trocar o dia pela noite, e aí tem uma série de mudanças. A gente pode ter uma velhice saudável ou uma velhice que vai ter algumas comorbidades, algumas doenças. As principais doenças que acometem os cães a partir dessa idade são tumores, porque o sistema imunológico fica mais enfraquecido, propicia o aparecimento de tumores, de processos cancerosos, problemas cardíacos, problemas artiarticulares, problemas endócrinos e aí neurológicos. E aí esses são os principais problemas que os cães podem apresentar e a partir do momento que eles se tornam idosos. É importante levar para o veterinário pelo menos duas vezes ao ano, a cada seis meses, para fazer um check-up, um exame clínico, um exame físico bem completinho, um exame neurológico, um exame ortopédico, além de uma série de exames, ultrassonografia, exames de sangue, para poder avaliar esse cãozinho a cada seis meses, porque o processo de envelhecimento, principalmente dos cães, ele é um processo rápido, diferente da gente. Então precisa estar sempre em acompanhamento. Uma outra coisa importante é, dentro de casa, adequar o ambiente para esse cão, porque ele não vai ter mais agilidade de um cãozinho, de um filhote ou de um jovem. Então, o piso, se for um piso liso, você pode utilizar aquelas passadeiras emborrachadas para ele não derrapar, porque ele já vai ter uma dificuldade locomotora. Suspender o pote, para o pote ficar mais na altura da cervical dele, porque alguns cães começam a ter dor na cervical para baixar a cabeça para comer. Oferecer várias caminhas pelo ambiente, para que ele possa ter fácil acesso a descanso. Ter um ambiente tranquilo, um ambiente onde tem muitos cães que vão ter um pouco mais, vão ser mais medrosos, né, por causa da idade. Se tiver a presença de outros animais em casa também, ver se os animais não ficam bloqueando a passagem desse animal, né, do cãozinho pela casa. Uma outra coisa que eu acredito que é importante falar também, que às vezes fica um pouco esquecido, é porque às vezes no processo de envelhecimento, os animais, eles entram ali numa sequência de comorbidades, de doenças, e a família acaba ficando muito saturada, por causa de dar conta de todos esses cuidados com os filhotes. O que a gente recomenda é que você tire um período do seu dia só porque simplesmente dá carinho, dá amor. Porque às vezes você fica tão saturada com os cuidados, né, fica tão sobrecarregada com todos os cuidados, que esquece dessa parte da troca, do carinho e do amor.